Obrigado. 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 O que eu quero dizer é que eu vou falar com o nome da gente que está falando aqui. Eu quero dizer que eu vou falar com o nome da gente. Eu vou falar com o nome da gente. Eu vou falar com a gente. Então, ele é um efeito. Então ele é um efeito. Como vocês são, eu quero comprar, porque você está cantando um vídeo, não tem um vídeo. Isso quer um vídeo, não tem um vídeo, não tem um vídeo. Você tem um vídeo, como você quiser, você fica esperando um vídeo, no vídeo , que você não tenha errado. Então é esse vídeo, Eu estou olhando para mim o motor daqu diferença. A primeira vez, a pessoa está na frente de uma geração. A pessoa está em volta de uma maneira de descanhar essa coisa. A pessoa não é, não é, não é, mas quando a pessoa está na frente de uma geração. Então você nunca jáiu. o que vocês possam de um livro que vocês possam dizer que vocês possam de um livro que vocês possam de uma nova reação em termos do livro Aqui vocês possam de um livro que você possam de um livro E aí, o cara já está no fundo do que se apresenta a barra. O que você já está no fundo? O que você já está no fundo do que se apresenta a barra? mas vamos a ser um ponto de vista Na Criança é um tempo não se comportar sozinha não se comporta de dor não se comporta deショ Passo em que não se comporta Se inscreva no canal e ative o nosso vídeo Bom, eu vou fazer um vídeo Então eu vou começar a vídeo Então eu vou mostrar como pode ser o que eu99 Então eu vou mostrar muito Porque eu vou falar Mas eu vou falar É que eu vou falar Eu vou falar Porque eu vou falar Então eu vou falar Então eu vou falar Eu vou falar A gente levanta de morrer e não ameaça. Mas a gente levanta de morrer. Mas a gente levanta para morrer e não é um problema, mas depois de morrer é dito mal. Mas a gente levanta de morrer e não queriam. Mas as pessoas, elas escurriam de morrer e não escapam. Como você sabe, o que é o que se bateu ano, que era pra se�ordar e deixarmos atraso em um brilho. Porque todo o brilho vai no meu companheiro. Elas são preuos. Muitas são preuos! Para ter, para dentro da... Isso significa poderá ter feito a preuos. Sag a gente que se lento apontando a questão e O 17, é só 1 líng duplão vâne. Fica é só 1 líng duplão vâne. O que se afeta é só um pouco mais de naos do antigo, Isso é só 2 líng duplão. Dos causas mais de varão. O 17, é só um pouco mais de valente. Então a gente não quer que tenha isso para saber o que você tem, porque você está com o que você. É porque eu estou com isso, o que você quer? Eu estou com o que você está com o que você quer. As pessoas não estão no 시도ar, na época do Nao Trã, na época do Campucho, a gente já começou a aguardar pra gente pra gente o que fazemos nesta casa Mas dentre o meu corpo seja pelo seu dono um grande prazer na verdade que é um problema se que se abriu o povo se abriu o povo de Jesus que foi um grande prazer de quem se abriu com um grande prazer devido dizer que o povo sobre esse problema Mas a gente já está aqui no PESPOT E esse tipo de coisa para estar aqui Quando a gente já está A gente já está aqui Só o PESPOT Se você tem que ser aqui Se você também não tem que ser aqui Então o PESPOT é o PESPOT O PESPOT é o PESPOT O PESPOT é o PESPOT Então o PESPOT é o PESPOT Vou pegar isso. And context. Por que o pai disse seu susVPN? Essa é sua 대해서. E aquele seu sus Ambos também! Para fazer trri-se outras novas tiras se perguntaram, eu vou falar sobre isso, como se dizem que está no final. Então, vamos lá. A sensação que se trata de ser humano, se trata o mundo mas não é não é nada. Ele é um Então, o que há número de pessoas, eles não podem ser tão agradável para que nós estamos estão abutados. Então, eles ainda estão abutados, não são abutados, não são abutados em casa. Mas o que eu agora não vou eliminar nós aqui é. Agora eu quero mais que eu sou um populista, contemplamosOUGH no programa torah de com isso , a gente sabe que caso esse pode um con continually. Principal no sentido de atrac 같아. Então, eu sou uma pron ת zoo concordoados e facilitamos suições mil any mais globales. Pensei, eu rec dico com essas princípios milaguinsized com 8 na mil eóis. Eu não sou de mair nacional com 8 na mil e a mil. mas quando você não faz um cachorro, você faz um cachorro e você vai fazer um cachorro cachorro é que você vai ver se é um cachorro então quando você vai ver cachorro o cachorro, você não vai ser um cachorro Mas não é o que você quer, mas não é o que você quer, mas não é o que você quer. Eu quero falar sobre isso. Ainda bem. A Cristina Cang. A gente quer dizer que... A gente quer dizer que não é o que você quer dizer, há a gente do que fala sobre isso, onde o ministério está em Tijer, só a gente quer dizer, o que a gente viu, em que o mundo, a gente viu o que tem que選, e a gente viu o que está a agenda. Porque eu fiz isso e te estes. Beno em que eu já aprendi a gente, mas que eu aprendi comigo, então eu vou para perguntar com a gente no mundo, eu cedo eu no entresista, você está ligado para a gente todos Então, eu acho que, sempre era o amigo, como eu vejo em casa, mesmo que eu disse, que a gente com os caras de doutorado, como eu sou da obra do material, como eu lembro de falar no sentido, jogando aí em tobus, era grande!! Eu tanto, na maioria do crime fazla se deu alguma coisa na hora まあ eu acho que para os anos Kylie soutenca vinyl m a todos os vamos 凶 deixando por aí mais Então, os meus amigos já estão esperando ele 4 anos Para eu falar sobre esse vídeo, é o que você não tem de novo Como fazer o nosso vídeo Vou falar sobre esse vídeo Dizendo o vídeo que eu vou deixar o próximo vídeo Vamos lá 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 E porらい os soldados, As pessoas falaram assim, E eles falaram aqui. Eles falaram que A parte do que tem uma vida Essa área certa é Novamente, Porque os comuns têm Esse processo de tinta Porque os fasting Que o que muitos testemunhos Tem ainda que Não se esqueça de fazer isso Tem que verificar as pessoas de fato, o que é possível você realmente não pode ser ou até mesmo ou até mesmo ou até mesmo é a própria pessoa Mas por que sabe que a gente se vê a pessoas que estão fazendo Eu soube bem afilado com o povo, agora tenh o povo aqui com o povo! O povo me sabe como ele esse mundo! Eu soube bem afilado com o povo! Eu soube bem afilado com o povo! Porém... Eu estou fazendo o povo! Eles falam que não estão sem elecionando! Então eu soube bem afilado com o povo! Eu acho que a gente tem que fazer isso em casa, que a gente não tem nada de saber. Ainda mais, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer o CPP, que é isso que a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Você pode cortar a um pouco para você e depois que o que o que você sente é gostoso Você pode cortar a mim o que você sente, mas conforme a você. Só você pode colocar um pouco para você. Nos comentários! Nhu? Nós compartilhamos o seguinte? Neste vídeo é a primeira data. Antes de estar para você ficar com a tecnologia. O que você sabe é? ções que�� ao ajudar, ainda fala que é o que é fenômeno. Dentro do nosso país é realmente necessário o ter Suez. Há expressão através do tecnologia que você consegue 真的 pode ser uma vaga deorship de um ano em 15 centígio de um ano. Gente, gente tem um tempo todo enquanto tal. A gente tem um ano mas por um ano. A gente tem um tipo de gente, a gente tem um tipo de gente. Gente! A gente tem um tipo de gente. Então, os meus amigos dizem, o meu aqui é um nome de Jesus, vocês têm um nome de você, hacerem que vocês não se abstenham, todos eles não se abstenham do meu lado. Não se abstenham, só que vocês não se abstenham, se ficaram todas as coisas que estão lá. Vocês não se abstenham, mas eles não se abstenham, eles não se abstenham, mas eles não se abstenham. que é uma coisa que se apoiar e vamos ver o que é a plantar ou o que é isso? mas quando a plantar a plantar para a plantar o que é a plantar e o que é a plantar é isso não é o que você está é que os moradores os irmãos que a gente tem no mundo cara de propaganda que é filho o exemplo da guerra a guerra tem gente o que há tem gente tudo é Ele tem que entender, o fato, é o fato de você ter um público, o fato de você ter um público. O fato de você ter um público que公reiria seituar, ele tem um público que possui uma forma de cair. Ele tem que fazer o público que possui uma forma denytá-la. Ele tem que fazer um público que possui uma das coisas. Você vê que você não quer ter deão, porque o público não está à base. e eu já disse que era o seu amigo, mas ele não era feito por uma vez, Determinado virando a todos eles, e as voltinhas. E aí eu falei quando ele disse, ele disse O que ele disse? O que ele disse? Eu disse que em seu caro, Eu disse que ele teria um rear-t廣al, que ele tinha suporte e traí um arrocesse, que ele disse a que ela era Eu disse que ele disse que era O que ele disse? Mas isso tudo era como uma pessoa. a outra mulher é sam ser casack você é chininho quando você acontece você gosta de casack ele gosta de casack você é quaseיפa Que do juro puro na experiência de Kampujia Que para asas de aposso que asambleas Que o atrasou a Cano de aposso Que o atrasou a Cano de aposso Não dá pra cá Não dá pra não Porque o atrasou Diz como um exame Conexame A Cano de aposso Quem é a Cano? Por favor? Porque antes que o senhor tenha pensado, eu não vou pegar uma hora de pagar. Eu não vou pegar uma hora de pagar, mas uma hora de pagar eu tenho, eu não vou pegar uma hora de pagar. Mas eu não vou pegar uma hora de pagar ontem, eu vou pegar uma hora de pagar. Eu vou! Eu tenho que tomar algumas horas. Até que eu não vou pegar qualquer coisa na rua de Campuchia. Tu estava em meu tipo de muro, onde deixou-se seu corpo T attackedores tantas v membros E elevemos isso E o nosso gridamento mas quando eles falarem mas que eles falarem mas tem que o solde enquanto ele disse e não visionar eles existem eles mas tem que eles já querem o homem é verdade acho que eles falam e nós conseguimos de são e nem de escolho então os que eles falam os que você deve ver com quem está a pessoa... a a gente tem que voltar a levantar a gente que a gente tem como... e não se cair a uma pessoa... você pode passar cara que seja bem para ir na conta cara que seja bem para ele se você acha que a pessoa fica mais forte a gente fica mais fácil porque o povo já que soa boa, não, não só o rosto para o povo. Ai, sabe que eu não sei com isso e eu sei que ele está se aproximando, eunuza, sabe, sabe que ele está se aproximando. Então, eu não sei que o povo não conseguiu ser mais difícil, não na área, não se você vai, mas o povo não consegue superar até agora. É! Não tem que o povo não conseguiu ter. Então você já sabe que o povo não conseguiu ser mais difícil. nós iremos conforme os rei emitidos e eu acho que me lembrei de isso porque eu vou fazer isso é uma pessoa que me lembrei o que é isso mesmo? quando você fica em seguida você é um ano que eu vou fazer isso Essa é a gente que vem agora. E a gente vai dizer no Facebook. Aqui existe uma conversa, que não tem recebido. Isso é para falar dos pagãos. Que as pessoas estávamos rastral. A gente vai dizer que não tem isso. Isso é muito bem. Quando você pode fazer um corpo de bos, de parte maior noANK a vida. Então que você não vai fazer um corpo de bos. A vida antes de que isso pode nos deixar deerkir. Um amigo que nos deixou um corpo de bose. Bem nos deu a dose de novo. Estou ansioso aqui? Aqui a vida? Então a vida diz. A vida depois que você já faz um corpo. Isto um corpo também. Bom dia! Tivemos que o Anderson pode ser um cara todo. que é um problema sobre o artigo, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Olha a atenção ao Facebook. O que é o Facebook, o que é o Facebook? A gente está em uma pessoa, o que é? O que é o Facebook? Se inscreva no canal e 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 se inscreva no e se inscreva no canal 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 e se inscreva no 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 canal e se inscreva no e se inscreva no e e e e e se inscreva no e se inscreva no e... e se inscreva no e se inscreva no e... 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 Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! É isso aí, gente. Vamos lá, vamos lá. A gente tem uma semana, na escola, a gente tem que fazer isso, para a gente fazer isso. A gente tem que fazer isso. Por isso, o que você quer dizer? Você quer dizer, o que você quer dizer? Sim, eu estou levando BR*** eu faço isso eu faço isso eu faço isso eu estou vendo A gente só tinha que ver com a gente. Então, eu sou um grupo de pessoas que estão falando sobre o que você não sabe, porque você não sabe que você pode ter uma pessoa que vai mais fácil. Você pode ter um vídeo de um vídeo, como você disse, como se fosse a Aleluia, você pode ter uma pessoa que não seja mais pronta, como você pode ter uma pessoa que não tem. Quando o nosso líder pode ser pagados, a gente vai pagar a pena e adiante, porque não vai pagar a prática, não vai pagar a prática, não vai pagar a prática, então vamos pagar a prática, para nós vamos pagar a prática. Mas vamos pagar o povo. O Senhor Deus diz que isso se amar o mundo Teu é o poder de um Deus O Senhor com o Deus Eu te to devolvimento Não são muito mais Eu só os Romer Eu sempre percebemos Enquanto o Senhor Então, o que você viu é que você não quer fazer isso, o que é que você vai fazer isso, o que você vai fazer isso? É que se você vai fazer essa área de trabalho, você vai fazer uma área de trabalho para um trabalho, você vai fazer isso, que mostra o pulledo bom se prender a testa Bofan Foi assim que ele formaliza Vamos ler isso Ed seasoned Ele discordou Mas Marro 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 Andrew Justin Andrew Justin Andrew Justin Andrew Justin em que os cremam. Nós tentamos aprender a pensar em que não tem mais pra dizer. Nós tentamos aprender a pensar em que é que é o trabalho. Em que nós estamos aprendendo a pensar onde nós estamos aprendendo. A partir de uma hora que nós estamos aprendendo. Uma coisa que eu acho, é o que eu faço aquilo com certeza que eu vou praticar. E alguma coisa que eu acho para eu sair daqui? Então eu vou ajudar. Eu vou decidir. Eu já vou conseguir. Agora eu vou fazer isso. Então, eu vou trazer a pergunta do ADRIAN AMERICS. Noi da Asanavad, oi chan pi patek Kambuji plim, tam khanhom cham para a gente bai thanggai rui múi safadá khanhomat bán da ngay kanoon Khoan te tăng thá, hôn sáid bán da, cầm not, ai bất tí sanaká, ong ká ấn diai, rabo xá rot amret, noi cháub ong ká ấn diai, rabo xá rot amret Khoan te tí sanaká, trajean nek, juuj riib chóm, pan ká, padil hojp po, padulul lùm lùm Khoan sa jau tí múi, samunul sam na ki tí pí ni Bá a mén bán jau d'amret, nai pi kòi khanong, nek ai dn, ong ká ấn diai, rewa ong ká ấn diai, ong ká, chan pi kambuji a, aloi otme né Pega uma palavra para que você não se goste de cuidar. Nós não fiz isso de gravar o funcionamento. Para você não se gostar. Se você não se goste de Poder. quando ele traz a língua americana! pois todas as eles são não acorriam para voar aqui eles vão sair até que as pessoas que estão no país onde eles governam e o que aquilo já faz porque foram difíceis a partir de hoje então a gente não começa a fazer isso você vai fazer Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não fui até agora. Quando ele foi durante a família, ele levantou um dia. Nos prochaine, dia 13, quando ele namorou, Agora, eu acho que ele começou a ser ainda quando ele não retorna e perguntou como ele se abriu a caramba. Ele foi uma boa. Depois, Hoje o dia 1 de ação, que o dia 1 de ação na mana de RAY, o dia 1 ação, que é uma pessoa mais bonita, que o dia 1 de ação nos ensina a todos ricos, mas em dia 1 de ação, que hoje, o dia 1 de ação, o dia 1 de ação nos ensina a gente, e a gente tem um amor. É um amor, que hoje a gente não tem como prato. Normally, os paises estavam voltando para saibas. Então, ele era uma das casas dos homens. Então, ele era agora, ele era uma das casas. Então, estamos observando o trato entregar o suédo, porque acho que eles não saem tão bem. Não saem tão bem. É muito importante. Mas ela já está com um grande combate. Mas depois. Agora após a gente as imagens o nosso reenco. E a gente já está com um fez. E a gente já está fazendo isso. Nessa parte disso, o que vai virar isso? Vamos lá? Vamos lá. Mas depois de então, a gente já está com um grande equipe. É isso aí que você quer dizer que o povo tem uma palavra externa. Então você quer dizer que não é muito grande. Diga, por causa do que você quer dizer que o povo tem um filho que tem uma palavra externa, sim, não é muito grande. Os meus? Ou você quer dizer que isso aí? Então você quer dizer que realmente não é uma palavra externa, O que é que eu acho que o truqueiro de cada cilho, que o truqueiro é que eu achei que ele obriça. Então, como se você quer dizer aqui? Se a gente não te lembrar que o truqueiro de cada cilho. Ele se enia na parede Mary. Em para hoje, não se emagre o trabalho. Em conto às vezes. Os chamam de carros que não estão lá, não estão na parede a 승pairi, Embelece, mas uma era! O que você consiga é um vídeo sobre o que você quiser, que quer que você fique no canal, então é muito bom e quereres? Mas é muito bom para você. O que você quer dizer ai? Então, como você quer? Você já quer que você diga quase no meio, Mas isso não é possível. A gente tem um grupo de escola, quando fizeram a gente, descanso, da sua casa, da minha casa. Mas a gente tem que fazer isso. Foi muito tempo. Mas a gente tem que se encontrar. Mas ela ainda tem que se encontrar. e para não ir mais estar aqui no principal. Por isso, a gente volta a mais um grande tempo a gente vai nos dar pra ele. Olha aí. Isso é o sonho meu nome, pessoal. Vou te mostrar aqui. Eu estou te chamando de arra-se. Eu vou te chamar de arra-teu. Quero muito lá. A gente se chama A gente vai morar Dizem-se no meu filho A gente vai morar E a gente vai morar E se torna E se torna a gente vai ficar em uma das pessoas Na Europa Não vai se torna E a gente vai ficar aqui O que é o que é o que é o que é? Então, esse é o nosso povo. O povo é muito bom. A gente não sabe que ele não tem mais de um para mim. Então, o povo tem mais de um para mim. Então, o povo tem mais de um para mim. se o povo tem mais de um condições para o trabalho, se o povo tem mais de um para o trabalho, Clique sofre e atorado em algum lugar. Porém, seus botãoing é baixificada. Quando você está se enormes, ela vai mudar de custa. Quando ele vai mudar de custa, esse botão é só para mudar de custa. Quando você está te ensinando, você está se 1965. Você não vai mudar de custa quando você está no caso. Quando você está acompanhando de custa de custa. Dando o fumejo rei, que таким o jude o fumejo Dendendo aproveitar a vida, aprendendo o descoajamento Tudo o dedo do disappointed O tempo pedido sabe que não tem ancião Tudo o rápido que não recebi wastes Tudo o que eu tenso, tinha leis de milho Porque antes de magoar, não tem problema mas de mansão de uma opção. Eu acho que a gente consegue fazer um problema de segurança. Porque a gente que tem um problema o problema deve mostrar a problema de segurança. Então a gente vai dar lembrando para todos eles. E não vai dar uma coisa que Deus deve estar aqui, mas a gente vai dar uma coisa. Então, as pessoas que não têm mais um objetivo, as pessoas que estão precisando de uma busca. Então, o nosso objetivo é que, nós temos que fazer isso. Então, temos que ter uma pessoa que não se tornou em que ele não se tornou a casa. Existe muito certo? Eu tenho que ter uma pessoa que vai para um prazer. Muitas pessoas que estão me atingindo. Muitas pessoas já estão aqui. Muitas pessoas já estão aqui. Todos os bravos lá no sombra. Alguns saibiam que todos os bravos aqui. Sua gente disse, sua gente. Mas a gente saibiam que assista. A gente saibiam que ainda com a caixa de força. Nós nos esse ovo. Temos com a arma de pôs. Soa se obedecer aqui. Não era um fora, isso nos incomoda. A gente tinha o outro lado. A gente ainda não encontra no gosto. Nós temos uma guerra aqui. não dá uma pessoa que não dá a ciência Por que eu sou um cara amando? Eu sou um cara que é isso Agora faz um cara assim Eu não sou só o cara Porque eu sou um cara quem sabe Eu sou cara como você Eu sou cara que não tem recruta Eu sou ele que o homem Isso não é o que você está fazendo! Então com relação ao que ela fez um passo a passo, ela fez um passo a passo! Ela fez um passo a passo a passo na cama, fui para ela. E então tem uma vez que ele não consegue transformar o nosso canal, a gente não consegue, E se a gente tem uma boa bata. Nossa taxa... Nossa taxa, tem uma taxa! Sem 30 metros. A gente tem uma taxa de trabalho. Ela se tornou a não ser impun Ländern do Japão. O que vocês viraram? iu? Eu acho que temos esto Eu tidak me requisito Eu não sei se eu isso Eu tenho que ser um Descubra Eu tenho que ser um Como esse É de momento Eu tenho que ser um Mas isso é um dia antes, a gente aprende que tinha mais um dia antes e vou te mostrar uma hora, o seguinte, lhe pedioteca, eu deixei um dia antes de ter um dia antes. A gente vai nos dar o que vem a gente vai dar o que vem a gente vai dar o que vem a gente vai te falar Você acredita que eu não se perdi mais um ano passado. Quando vem virado um ano passado, não teve regressão. Coimbra que o dia a dia. Quando você vê um ano passado, você tem que irá em lia para fazer um ano passado. Aqui está o escrito pelo понимаю, você tem que irá para fazer. Mas ainda depois dessa publicidade, ainda porque eles têm um atinge de novo porfogo, por que alguma forma eles têm um atinge de novo por fim? Então, eu acho que, pelo menos do que eu adorio ao meu topo ae, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso aí? Nossa senhora, ela tem a sair da gente, a gente tem que fazer. O IBANUCE Waiti O IBANUCE O que é que você lhe faz? O que é que você lhe faz? Por isso não é que você lhe faz? Você lhe faz? Mas sem vida sãm? Isso é a história. O que é que você lhe faz? Que ela nasceu aqui? O que é que você chega a todos eles Eu entendi o mundo Mas você é fãça, você tem o plano para que? Você é isso? Eu entendi o que você tem que fazer Porque você tem que fazer Um um eu deixo na 거야 eu deixo em tên eu deixo de vermelho eu deixo de vermelho um vaso em vestir uma espécie de né eu deixo de vermelho eu quero que a minha mulher eu quero que eu deixo de vermelho Mas o que está com o cara? Ele se tornou muito tempo, e quando se torne, o cara do seu pai, o cara do seu pai, ele não vai me fazer um problema, mas o cara do seu pai, se ele não se torne um lugar, só o cara que está usando ele, se ele não consegue ficar com as pessoas, assim ele não pode pegar o mundo, mas o cara que está criando o mundo, ele não se torne o mundo, ele não se torne um pouco de trabalho, A gente filha dos outros Ah hãng ai trabalha e te ajuda de vem Quando é o ponto e conforto Quên a parte por causa de te de Como é o ponto? Perseg os quatro O que ela precisa? Não dá pra te punir Não dá pra ti Não dá pra te pensar Não dá pra te dar Não dá pra te Muito obrigado que tivوا. Tirei, tirei. Tirei. Tirei, tirei. Tirei t femmes. Ninguém sentiwhoconЭто meus cabиз. Descubkem de garot. Seguindo-se puoi. Eles senti mortos, artillery tortos. Jusco eu te pedi e tomo meu sombinho, hoje com o bom additioniro smart water. então, quando ele disse, ela não era tão gostosa ou estava tão gostosa. Ele não estava tão gostosa. Ele não era tão gostosa. Ele não era tão forte. Ele não era tão forte, mas tão forte. e a gente vai fazer um prazo de número. Então, a gente vai ficar com um prazo. Então, o seu site fica preocupado. Não é bom, mas o seu site é muito grande. Não há muita coisa que ele faz com a gente. Então, esse site se faz um prazo. Então, a gente vai fazer alguma coisa. Não é importante, mas não é o que precisa, mas não é o problema, cassemos. Ative as quais as pessoas estão confiando, cassemos. As pessoas não conseguem conversar com os topos. Não conseguem vergonhas e ativem. sou um bom como vocês são como vocês são como vocês são e então são vocês são prestemam eles vão e e e agora fazendo sient o gente estão aqui meus aqui é Mas é um pouco mais é um pouco. A lua me perguntando a gente com os seus amigos. O que é isso? O que é isso? Eu posso dizer que não tem um exame. O que eu estou falando sempre, Ele está dizendo que era para mim. O que eu estou falando? Eu não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, mas sei. Não sei, não sei. O que é isso? A gente tem que ir embora de Hollywood, a gente tem que ir embora de Hollywood. A gente tem que ir embora de Hollywood. Então, quem realmente cuja a qual se nos mudou na manhã do movimento... A partir de 90 anos de no会, tem que se não enganharia. Então, vamos lá? O que é mesmo? Então, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Ele Ei? Eles chegam lá. Vou te aprecer até o ano. Aí eu te apreceria nela. Deu te apreceria. DeixaAhum indigni-te-te-te-te-lose. Luz apreceria nela. Fazem até que a gente apreceria nela? Sabem-t-te-le-ve-e-e-e-e-e? Meu Deus, é um monás humanidade. Adem até o time. Já não pereceria nela. Já não entram para o dedo-e-vo, só depois de me apreceria, não vai apreceria depois da lua. E? Isso é da verdade. Você não funciona inovação com o caso de Assim mettre. Esse dia, comece dark? Na hora me saiba dar um trabalho Porque está no rationally A hora comprar uma hora Então vai lá Agora vai ficar publicado Mas eu não estou aqui Tinha não deis um trabalho Eu tenho lembrado Agora, eu saiba que o meu pai não se sentia. Ele está tentando com a monelha tratada de nos e saiba que eu fosse um sozinho que eu fosse mais forte. E eu soube que eu não estou perdido a mim. O nome do povo que quer dizer o povo que quer dizer o povo que quer dizer o povo que quer dizer ou não, o povo que quer dizer, eu vou falar sobre isso não tem uma ideia de todas as pessoas. O povo que é que está aqui, não é isso. e aí não Então, o que é o que é o que é o que é o que é? e de fazer o piso. E aí, o tornei nós, a boraíby. É assim que a boraíby. É assim que foi. É assim, nós termos o que o que está fazendo. Todos eles nos mandaram atrás, nós vamos ter um curso de construção, a parte de trás da vida, eles se tornaram de fato. Eles tiverem que estão no cada ano. e eu tenho um amigo, um amigo, um amigo. Puxo para o mundo, se você tem um descanso quanto a relação para o aliança? Para isso, você só monta um descanso quanto a gente acabou de ser um descanso quanto a gente? Não é um descanso chamado para continuar a se transformar? Então, as pessoas passaportas, a partir da canção, eles passam para a palestra, então tem uma chica. Mas então até as pessoas passam a palestra, que as pessoas passam, Enfim de nada. Éis, a gente responde a loucácia e um grande encontro. icarizamos umammate. Eles definitivamente nos dão em morrer. Se tem que chegar no domínio, não nos saindo de cá, então, depois que depois, Nesse se senta um teste de assustância. Quando quando você estava com esse cheio, ele estava perigoso. Ele era uma nova em que ele estava fjesando. Mas eu estava chegando aos filhos. Ele era herói da presidência. Porque aquele al lado das pessoas morreram. E não era uma pessoa que eles estavam sabem. Bom, Regulam o meu trabalho legais, pois não a gente vai precisar de nada, mas não depois de chegar em também! Caio pra responder! De novo. De novo! Para tentar estudar os nossos professores. E assim, É assim, já faz a gente para sair do mundo. Também a gente pode passar por você. Diz assim que é um movimento de embalagem, Aram dos anos durante o dia das setembro atualmente. No cabelo tem como é Kambújia. No cabelo de Berlim, mas de Java que você querermos embalagem desse projeto. Apenas que você querermos?! Seja um movimento, não é um movimento rapido. Aliás, você querermos. Mas reinvindo o é que se despertou, é exatamente para a gente. Onde está a gente, o que você vê se das pelas, então é só para a gente. Você vê o que você vê em mim, porque a gente não quebra, mas isso é bom. Que isso é pouco a gente. Mas não é muito a gente. Só que vai ter tempo que você precisa tomarinya normalmente, que vai para esse país, mas não é consente ver isso. Outro Soinora Daíl Sralanh Kambújí Assim, a menina bom pôl-se Soinora para para ap, para ap Muial Kambújí Dijão de xerrn Trai sa birra, sa birra Kambújí Deixe смотреть 這樣 Kambújí é todo leão É o quecker o que foi um grande peça. Então, foi um grande aluno. Um grande aluno que você viu no capital que você viu, então tudo isso que Vângu é. Uma grande aluno que você viu no capital que você viu no capital? D veremos que aqui no capital. Então, eles viram o que elas se matingam. As pessoas sempre falam, eles fizeram o que você achou. Eles fizeram o que eles falam. Eles fizeram um descanso.. E agora a gente está claramente para criar o assunto e o trece a gente está claramente com o ano dos anos está emrigo cerca de 1 ano ou seja para o CTP em dia em dia está disponível porque está muito mais agora a gente está claramente Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. solo já já é mas é O se o Então essa é a nossa resposta. Eu tenho que poder ir afirmar o meuinnero. Se trata de obter o meu número, eu sei que eu falo em um ano passado. Para o meu número, eu sei que eu falo hoje em todos, eu sei que eu falo para mim. Eu falo em um ano passado. Eu já aprendi falando assim, tanto dinheiro, sabe como se não fosse. Eu sempre aprendi seu dinheiro. Eu sempre aprendi meu dinheiro. Então, eu sempre aprendi suas vendas de casa. Pessoal, eu sempre aprendi o rumo de casa, que�arão será recomente. Eu sempre aprendi o rumo, Então, quando você tem os outros, você está trabalhando para a gente, você pode fazer isso. Porque você não vai falar, você não vai falar, você não vai fazer isso. Você não vai falar, você não vai falar. Isso é um bom. Então, eu vou falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Bom dia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que você quer dizer? vocês também vão ver quantificações não só o trabalho não só o trabalho não só o trabalho não só os mestreis não tem tempo só que eles vão ver sendo reto o quê? o quê? o quê? não tem tempo então você precisa fazer um passeio e aí então eles vão ver quando ele vai aluno Então, eu estava com essa fama para todos os que estão fazendo. Obrigado, porque fui para o mundo! Em seu trabalho foi fomercial, e, de novo, o momento, e o tempo para o Brasil e que eu já fui para o mundo, o mundo que o mundo se aproximou. Menos que foram criados em uma empresa, e que eu acrasei em casa, porque eu toquei no caminho e não tivemos que atingir em casa e não tivemos que roubarem. Mas sempre foicómo estava chegando. Agora é jeeparaz family and suí saim family bá bonnak bonnak duc thank you so much It's easier to fold people than to convince them that they have been fold bá so a new york $50,000 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 Now, uh For example, we have committed to saving money of our we E a gente ainda faz isso. Quando se fosse, Só uma vez que ele não tinha ouvido isso, mas ele já tinha que ter vamos tantos anos para o vínculo passado. E o vínculo que falamos dela era uma coisa toda. O vínculo do nosso, o vínculo do nosso, se está atendo um rostro, até o caso do que todos eles estãoàoando. O vínculo de uma década é a gente não está na hora. O vínculo do nosso vínculo. Uma coisa que eu soube de você no mundo, eu soube que você está dizendo que você não está em casa. Você não está em casa, mas você não está em casa, você não está em casa, mas a gente não está em casa. Eu soube que eu estivesse aqui no meu país. Eu soube que eu não estou aqui no meu país, Muito obrigado. E aí, o que eu sou, na minha última½, adeus pela salvação do Brasil, as pessoas e a vitória do Brasil. em que as pessoas se tornaram a ser um país que não tem como um país. Na última vez, a gente sabe que é uma das cunha de partir de lá. A gente sabe que é uma das cunha de partir de lá. A gente sabe que é uma das cunha de partir de lá. Eu quero dizer, que eu não sei, eu não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei. Mas, se a gente pode fazer um bote sem aumentar, ir pra quem tem o bote de pessoa? Mas não é uma prática. Se isso não é tão difícil de colocar o bote de pessoa para alguém. Não é possível, não é possível. Quando teve um bote de pessoa, Wasm se assistiu ao meio do bote, não se assistiu ao meio do que teve dúvida. Só uma coisa que o perfeito precisa. Enquanto a gente vai para saber sobre o mesmo tempo, então fica o que está se evoluindo. A gente vai para saber sobre isso. A gente vai para saber sobre o mesmo tipo, podemos usar o mesmo tempo, mas isso é a gente que está fazendo aqui dentro. Como você pode saber, o mesmo tipo de ser��ão, o mesmo tempo em ter sidoroso sobrevesse de um tubo, vamos para ver, o mesmo tempo que nãoистamos em segundo aula, depois de ver, nós vamos amarrar o mesmo tempo para ver. Davos, eu sou um homem que lhe disse, eu sou um homem, mas não consegui. Então, se a gente se inscreva no canal. Então, eu não sei que você pode ver se você não tem mais uma vez. Ele sabe que é um homem que se você não tem mais um homem, mas não tem mais um homem. Então, 시간 refém o tempo, os dias, nós trabalhem como acontecem nas camadas. Quando você está aqui, estar aqui, só você vai estar aqui. Então, isso é que a gente também conseguiu colocar um prazer, mas como a gente tem que se estar aqui, é que a gente não vai ter de ser um prazer em ocorra. Atletas, muitos anos, os artistas podem entender, Digo que ele não tem muita vontade, Mas a pessoa não tem muita vontade de entender. Mas a pessoa não tem muita vontade de entender. Mas a pessoa não tem muita vontade para saber se inscrever em nosso canal. ParaINar em comادra como pessoas, asarem porque gui share realmente nada com todo mundo. Espero que você fique hilarious por isso. As tes... Asambleicas, asambleas.. Agora se pierwszy人民 a usher, há um知 os topos para nós. Então olhamos, olha vocês McCrôs não pegar o tempo Crianças . . . . . Você sabe como se voamos à frente e a fazer isso aliado, mas me lembro da声 haio que você estava aqui, mas aqui eu estou fazendo umвер de um minibus. Cara, eu não sei o que ela está assim a gente a gente. Eu estou falando no meu minibus. No meu minibus. Eu estou falando de quem é um minibus. Eu estou falando da gente, da gente, eu não sei. is que ninguém se sabe que ninguém já está aqui. Eu não sei. Não sei. E aí E aí E aí E aí barra de amor. Quer dizer, báinhumu não tem mais nada. Mas três contra essas muitas vezes, é que isso já faz um problema, não tem mais nada, o cara? Cá não tem mais nada de um problema, mas não tem mais nada. É isso aí. que eu sou de uma obra sozinha certa mas que você saber será que você não tenha sabido mas não Jesus disse que no mundo não me importo Você não tem nada no mundo mas não tem nada do mundo você não tem nada do mundo você não tem nada não tem nada você não tem nada do mundo a gente que está trabalhando no campo de campo mas por que há muita gente gera o tempo a gente vai ter uma vida hoje em dia 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 nunca perguntou hoje em dia hoje em dia hoje em dia hoje em dia Eles dizem que os donos são um Senhor, a um homem é um filho que os conhecemos e mais amores são escolhidos. Depois de dizer que a gente, a gente não quer fazer brincar da vida. Se inscreva no canal. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.